oi pessoal tudo bem hoje eu tô com mais uma receitinha que hoje eu vou fazer pra vocês uma espirra recheada com frango vamos lá vocês vão precisar de farinha de trigo aqui eu tenho meio pacote da gente farinha de trigo uma xícara de água morna dois ovos dois pacotinho de fermento biológico papão tá duas colheres de manteiga e um peito de frango recheado com os temperos tempero aqui eu vou ter um pedacinho de queijo tá gente vamos lá primeiro vocês vão colocar água a gente aqui tem uma colherzinha de açúcar e meia colherzinha de saltar na receita vai tá explicando tudo tudo certinho a manteiga o fermento aí vocês vão dar uma misturadinha a água tem que ser morminha tá gente o ovo aí eu vou dar uma mexidinha aqui gente daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês tá bom pronto gente ó como é que fica aí vocês vão acrescentando a farinha gente até desgrudar dos dedos tá você vai mexer com a ponta dos dedos até desgrudar viu pronto gente ó como é que ficou desse jeito tá aí só falar pra você gente essa receitinha aqui ela não vai leite tá bom pra quem não pode tomar leite ó pode fazer tá bom aí eu vou abrir ela e depois eu volto aqui e mostro pra vocês tá como rechear ela tá bom até mais oi pessoal estamos aqui de volta tá aqui ó o nosso salgado tá vendo como é que ficou bonito eu vou partir um aqui pra vocês ver como é que ficou por dentro olha gente como é que ficou ó tá vendo se vocês gostou dessa receitinha gente dá o seu gostei tá bom obrigado fica com deus deus deus